Olá, amigos compradores e vendedores da Nova Repique Leilões, eu, Adalva, proprietária do leilão, venho aqui convidá-los para a próxima terça-feira, às 19 horas, dia 15 do 9, estaremos com o nosso leilão presencial, isso mesmo. Voltamos com nossos leilões presenciais, tomando todas as medidas cabíveis, todos os cuidados, e esperamos por vocês. Vem pra cá, estamos com bastante oferta, a partir das 19 horas, um ponto. E também estaremos transmitindo ao vivo o leilão pelos canais de YouTube e Facebook de Oswaldo Chiquito Ortega. Venham pra cá e até terça-feira. Um grande abraço!